Fala, galera! Quarta-feira antes da semana de Natal, hein? Tamo quase lá, mas antes vamos com tudo pra mais notícias pra que todo mundo tenha o que falar durante a ceia, né? No vídeo de hoje tem Epic Games pagando uma multa milionária por Fortnite, Android 14 facilitando o uso de aplicativos de saúde, Elon Musk ameaçando deixar a presidência do Twitter mais com uma condição e muito mais. Digo bora? Digo bora! Nem tudo são rosas pra Epic Games, dona de um dos jogos mais bem-sucedidos no mundo hoje, Fortnite. Depois de alegações de que a companhia teria violado leis de proteção de privacidade pra crianças e de casos de pessoas comprando itens do jogo sem querer, a companhia entrou com um acordo com a Comissão Federal do Comércio dos Estados Unidos, mas vai ter que pagar uma multa milionária. A desenvolvedora vai precisar desembolsar nada menos do que 520 milhões de dólares, cerca de 2,75 bilhões de reais, só pra ficar tudo bem. Esse valor inclui uma multa de 235 milhões de dólares, ou 1,45 bilhão de reais, por terem violado a regra de proteção à privacidade online de crianças, o COPA, que deu o que falar alguns anos atrás no YouTube. O resto do dinheiro seria referente à configuração que fazia os jogadores realizarem compras dentro do jogo por acidente. Todo esse dinheiro que a Epic vai ter que pagar vai ser usado pelo órgão americano pra disponibilizar reembolsos a todos os pais cujos filhos usaram seus cartões de crédito sem autorização, e também pros jogadores que foram cobrados em V-Bucks por itens indesejados. Olho vivo aí, meus amigos! E a oferta de hoje é o Ecodot de quarta geração pra você usar seus aparelhos eletrônicos com mais eficiência e praticidade em casa com a ajuda da Alexa, ouvir suas playlists do Spotify, se informar sobre tudo que tá rolando e outras atividades mais. Hoje ele tá com 28% de desconto na Amazon, e o link tá aqui na descrição. Aproveita enquanto é tempo, tem também o QR Code na tela. Se você sofre pra trocar as baterias do seu celular ou notebook, talvez a Europa possa te ajudar com isso em breve. O Parlamento e o Conselho do Continente decidiram, na última sexta-feira, firmar um acordo provisório pra revisar as regras da União Europeia sobre baterias de celulares e computadores, levando em conta os desenvolvimentos tecnológicos do futuro. Essas regras também devem valer pra baterias de veículos e industriais, já que elas abrangem o ciclo de vida inteiro dessa fonte de energia. A ideia é tornar as baterias mais sustentáveis, com maior duração e desempenho mais alto. O Parlamento Europeu comunicou ainda que a intenção é de que as baterias portáteis sejam projetadas pra que qualquer um consiga remover e substituir elas mais facilmente em até três anos e meio depois de a nova legislação entrar em vigor, o que implica que fabricantes como o Apple e o Samsung vão ter que se adequar a um novo padrão caso a lei de fato vá pra frente. A União Europeia também vai exigir que as fabricantes implementem políticas para lidar com os riscos ambientais do processo de fabricação das baterias e deve avaliar se o uso das baterias não recarregáveis deve ou não ser eliminado até o dia 31 de dezembro. E pra você que quer viver uma vida mais saudável e conta com aplicativos de celular pra isso, uma boa notícia. O Android 14 pode organizar os dados coletados por esses aplicativos com mais facilidade a partir do ano que vem. Em 2023, os usuários vão poder acessar todas as suas informações de saúde através da versão final do app HealthConnect, que cria um padrão de dados para aplicativos fitness e facilita a integração entre eles. Assim, você vai poder encontrar informações mais completas sobre o seu desempenho nos treinos e muito mais. Atualmente, os desenvolvedores precisam criar essas integrações eles mesmos, então isso ia facilitar o trabalho de todo mundo. Com todos os softwares adotando o mesmo padrão, o HealthConnect vai poder combinar essas informações de um aplicativo de ciclismo, por exemplo, com a frequência cardíaca do usuário obtida por algum aparato vestível, como um smartwatch. Isso vai resultar em registros mais completos e também em treinos mais eficientes. O Android 14 sai em algum momento de 2023 e uma versão beta do HealthConnect já pode ser baixada na Google Play Store. De uns anos para cá, a preocupação com as condições climáticas no nosso planeta tem aumentado cada vez mais e chamado a atenção de gente muito poderosa, como o empresário Bill Gates, que parece determinado a fazer a sua parte para evitar um futuro ainda mais difícil para a humanidade. Em sua tradicional carta de fim de ano, o bilionário confessa que o nascimento vindouro do seu primeiro neto o deixou mais inspirado para ajudar os nossos descendentes a terem uma chance de sobreviver no futuro, usando a sua fundação para reverter as mudanças climáticas através da filantropia e o seu fundo de investimentos, o Breakthrough Energy Companies, para financiar inovações em energia sustentável. Mas, ele avisa, em curto prazo, os humanos estão agindo bem abaixo do esperado e entre 2021 e 2022 as emissões globais de equivalentes de carbono aumentaram para 52 bilhões de toneladas. Em sua carta, ele diz que investimentos em tecnologias de descarbonização estão mais adiantados do que ele poderia prever, mas que se não formos vigilantes, não haverá futuro para ninguém. Você aí que acompanha o Tecmundo todos os dias, seja no site ou aqui no canal, já assinou o nosso clube de benefícios, o Tecme? Dá uma olhada no link na descrição que lá você encontra cupons dos mais variados que não tem mais nenhum lugar na internet, matérias exclusivas e aprofundadas, acesso antecipado a muitos dos nossos vídeos aqui e até cursos sobre tudo o que tem na área de tecnologia. Tem curso meu lá para você aprender a fazer o canal do YouTube, inclusive. Dá uma olhada na descrição e confere porque é baratinho e vale muito a pena. Mais um dia, mais uma treta polêmica envolvendo Elon Musk e o Twitter. Na noite da última segunda-feira, ele mandou avisar que pode abandonar de vez o papel de CEO da rede social, mas que tem uma condição, encontrar alguém tão doido quanto ele para ser o seu sucessor. O bilionário mandou mais essa depois de realizar aquela enquete que a gente falou aqui recentemente no programa em que os seus seguidores votaram se ele deveria ou não deixar o comando da empresa. Então, ele perdeu, mas não aceitou a derrota tão fácil e disse que os resultados teriam sido manipulados por bots. Ou pelo menos deu a entender, né? Para quem quer a saída dele, isso não é lá tão difícil assim de acontecer, já que ele sempre disse que só estava na posição de CEO de maneira interina e que estaria em busca de alguém para fazer isso por ele desde novembro. Mas mesmo que não seja mais o presidente, ele vai permanecer na plataforma como dono e também como gerente de alguns times. O Galaxy Note 20 e o Galaxy Note 20 Ultra foram atualizados para a One UI 5.0 agora em novembro, com direito a Android 13 e tudo mais. Mas tem um porém, essa foi a última grande atualização a sair para eles, pelo menos do lado do Android, né? A série que já foi a mais topzera da Samsung foi descontinuada em favor de aparelhos mais novos, seguindo a política dos três anos de upgrades que acabaram de terminar para os Galaxy Notes. Eles vão parar de receber atualizações para o Android, mas isso não quer dizer que eles vão ser abandonados totalmente pela empresa, já que alguns patches de correção e de segurança devem continuar vindo por aí, pelo menos por mais um ano. Também vale ressaltar que as atualizações da One UI ainda são possíveis, e nada impede que elas saiam no futuro. Aconteceu na história da tecnologia. Em 21 de dezembro de 1937, o Walt Disney lançou o filme Branca de Neve e os Sete Anões. Ele foi o primeiro filme de longa-metragem animado, levando três anos e quase um milhão e meio de dólares para ser produzido, que era uma quantia surreal para a época. O Walt Disney em pessoa teve que hipotecar sua própria casa para conseguir lançar o filme. Essas foram as notícias do Hoje no Tecmundo desta quarta-feira. Eu sou o Leo Roche e você pode me encontrar no arroba leobrjor para a gente bater um papo no Twitter e no Instagram. Fiquem de boa por aí, ouçam o tio Bill Gates sobre o cuidado do nosso planeta, e a gente se vê amanhã com mais notícias quentinhas. Um abraço e até a próxima!